Eles vão fazendo barulho pra beitar, né? Pra o cara aparecer, pô, o Si, ó. A Fly vai passando. Ué. Opa! Opa! Que isso? Como assim? Meu Deus! Por que que é isso, cara? Mas como assim? Não, o Si! O que que é isso? Ele quer um abraço, mas… Que isso, cara? Meu Deus, Apocão! Calma. Nossa! Pintou o campeão, Apocão. É de um gravato!